E agora vamos fazer novamente para a educação, para a saúde pública e voltar a fazer concurso para segurança. Eu espero que dê tudo certo para que a gente possa convocar todo mundo. Serão 5 mil novos servidores públicos, pelo menos. Acho que mais que isso, nos próximos dias eu vou poder detalhar cada carreira, para que as pessoas acompanhem quantas vagas são para cada um, decida qual concurso vai fazer. Então isso é muito legal e eu espero que a gente consiga ver o estado de Alagoas sempre forte adiante. Garantindo as condições para realizar concurso público.